A UFSM tem diversas empresas juniores que auxiliam alunos a terem uma experiência de mercado de trabalho, mesmo aqui dentro da academia. E nós vamos conversar com algumas que estão com estandes aqui no Descubra. E já nas áreas das contábeis, nós temos muitas empresas que auxiliem o consumidor em vários requisitos necessários. Falamos agora com a aluna Michele, do curso de Ciências Contábeis, que vai falar um pouco sobre a empresa Caduceu Júnior. Michele, o que é a empresa Caduceu Júnior e quais são as suas principais áreas de atuação? A Caduceu, então, ela é uma empresa de consultoria financeira vinculada ao curso de Ciências Contábeis. Os nossos serviços são voltados à área contábil, mas a nossa empresa é multidisciplinar, então ela aceita pessoas acadêmicas de todos os cursos. A gente tem bastante gente da administração, relações internacionais, economia. E a nossa área de atuação, então, nossas consultorias financeiras, elas são voltadas ao pequeno e microempreendedor. Então, a gente presta toda essa parte financeira para eles. Como funciona o serviço de consultoria da empresa Caduceu? Então, a gente vai até o cliente, faz uma reunião, a gente apresenta a nossa proposta. Então, na hora de executar o serviço, a gente está sempre sendo acompanhado pelos nossos professores. Nada é feito somente pelas nossas mãos. A gente vai fazendo, os professores vão nos orientando, porque a gente também está aprendendo. Essa aqui é a empresa Base Júnior. E o William e o Victor, vamos explicar um pouco como que ela se desenvolve. William, o que a empresa faz? Hoje na Base Júnior, então, a gente faz projetos personalizados de engenharia civil e arquitetura, né? Como os projetos arquitetônicos, projetos elétricos, projetos sanitários, estudo de layout e layout de interiores e gerenciamento de obras. Para quais cursos que essa empresa funciona e também os alunos frequenta? Hoje a gente aceita alunos de qualquer curso, mas dando foco para os alunos do curso de engenharia civil e arquitetura e urbanismo. Victor, por que fazer parte de uma empresa júnior? Fazer parte de uma empresa júnior é importante para o estudante, tanto da arquitetura quanto da engenharia civil, porque é um contato com o mercado que a gente não tem na graduação. A gente tem capacitações técnicas e pessoais para trabalhar numa empresa e aprender a gerir ela. Então é uma coisa que a gente sai da academia e vai para o mercado realmente saber como funciona. Tá certo, valeu, muito obrigado, sucesso, sorte para vocês. É isso, a gente segue acompanhando aqui a cobertura do Descubra, o FSM.